Vamos fazer a quarta veitura. Hoje, almocei com Santana, em frente ao quarto do Norte da Capa. Fui buscá-lo ao quarto e, durante a refeição, ao iniciar a refeição, oferecia a Deus e as emanações a Leonardo. Vamos ver, então, a quarta parte, em que Leonardo Coimbra, depois de afirmar que existe o mal, mas o infinito é o horizonte moral rasgado pelo bem e que o homem não tem que se submeter à morte como definitiva. Santana de Início avança para as seguintes considerações. Pois bem, esse instante supremo e quase eufórico, em que o seu espírito reflexivo se ergue a essa afirmação de fé otimista no sentido transcendente da vida, algo de grave e de inesperado, para não dizer-te terrível, estava reservado ao próprio filósofo. No próprio dia em que ele finda o livro e procura o seu amigo mais íntimo, o poeta Teixeira de Pascoais, para lhe ver as conclusões a que chegaram nessa sua primeira obra de pensamento, Nesse mesmo dia, o filho único que então possuía, uma criança de três anos cuja precocidade espiritual frequentemente se vislumbra aqui além do próprio livro, o Criacionismo, em recordações e confidências do profundo sentido psicológico e metafísico, adoece gravativamente e passado dois ou três dias morre. Como o próprio filósofo diria depois, e com profunda razão, era o seu pensamento, isto é a sua concepção otimista da vida, posto à prova, dura e cadente da experiência terrível da irreparável pedra, que deveria ele pensar e fazer depois dessa trágica provação. Deveria manter-se na posição de otimismo que o seu livro de ponta a ponta marcava e exprimia, ou deveria ratificá-la, confessando a dúvida e a sua incompreensão perante a fatalidade cega e impensável de lhe bater à porta. O heroísmo, podemos assim chamar-lhe, pois o heroísmo não é só o risco com que se arrosta com serenidade e desafronta a luta física, mas também, nos momentos extremos de luta espiritual, o heroísmo do pensamento de Leonardo de Coimbra está na atitude de firmeza, não de estoicismo e regnação, mas de perseverança, que ele mantém, resistindo a todos os assaltos do desespero e da dúvida, que por vezes aniquila o próprio otimismo dos crentes confeccionais. O filósofo, apesar de tudo, longe de cair no desânimo, persiste na ideia que a sociedade é uma sociedade de almas e que nesse convívio cósmico, nenhuma perda autêntica ou definitiva, poderia dar-se. Aqui temos uma imagem do Padre Pio, um outro homem muito consciente, muito desperto dos mundos espirituais e desta comunidade, no seu caso, até muito aberta e consciente dos sãs da guarda de cada ser. Certamente que se podem comunicar nestes momentos, nos mundos espirituais, estas grandes almas. Quer dizer, em vez de desviar os olhos da morte, Leonardo de Coimbra, mais do que nunca, nesse trance, se interessa por essa aparente realidade. É o que leva a escrever, logo após a publicação do crecionismo, essa notável reflexão eloquente que se intitula A Morte, por outra preferida, na Renascença Portuguesa no Porto, um ano depois da perda do filho. Nessa intensa meditação, reforma-se o seu postular de que a visão da natureza é uma visão de superfície e tenta-se demonstrar que a verdadeira compreensão não se pode fazer ao sabor dos nossos pobres afetos terrenos, mas em função de uma mais profunda adição a que o filósofo dá o nome de visão ou perspectiva da transnatureza. Por isso, ele condena com pusilânimes todas as concepções vulgares de morte que a tornam terrível aos nossos olhos. Embora não defenda a impassibilidade de Sócrates para quem a morte era indiferente, sustentando que a missão mais alta da filosofia seria de aprender a morrer, Leonardo de Coimbra sustenta que a morte deve ser encarada com angústia, mas com relativa confiança. Aqui talvez possamos corrigir um pouco, pois este aprender a morrer não tem que ser criticado de certa forma e considerar-se a morte indiferente. Não. Este aprender a morrer é aprender a estar pronto a qualquer momento para partir para o mundo espiritual, sabendo que morrer é ser iniciado, como diria Fernando Pessoa, a Terra de Cantal, em escritos, pelos quais afirmavam a sua consciência de que estamos na Terra de certa forma mortos e que, ao morrermos, somos iniciados, entramos num caminho de mais consciência e de mais luz. É claro que quem já aprende a morrer em Terra, e aí era também esse o ensinamento de Erasmo, arte de bem morrer, esse ser já está a ser iniciado no seu corpo espiritual, nos seus sentidos espirituais e na preservação da sua consciência para além da morte do corpo físico. Portanto, a morte é apenas uma passagem de um plano de vida físico e dos sentidos sensoriais para um plano de vida sutil e com sentidos subtis. Não se estes feito e nunca satisfeito com essa renovada expressão de seu dramático otimismo, Leonardo de Coimbra volta pouco depois ao obsidiante leitmotiv da sua especulação livre e transcendente, tentando, como é o mesmo diz, cara a cara enfrentar e penetrar no mistério. Nós aqui vemos também como Leonardo de Coimbra foi um discípulo de Antetro de Cantal ou seguiu as mesmas linhas de forças de Antetro de Cantal nessa investigação da morte, nesse tentar despertar o seu espírito imortal e conseguir ver para além da barreira dos sentidos físicos e da vida terrena. É a fase diz-nos Santana de Unís em que o filósofo se consagra às experiências e à verificação dos fenómenos metapsíquicos. Procura instruir-se nas técnicas do hipotismo, da telepatia intencional e dirigida do espiritismo. Ensaia e experimenta sem falsos preconceitos ou respeitos humanos. Tenta descobrir entre os próprios alunos os temperamentos que poderão servir de colaboradores mediúnicos o hipotismo. O hipotismo.